TV e notícias, oferecimento Concreto Apolo e Moto EI. O acidente aconteceu na estrada do Havaí no final da tarde dessa segunda-feira na altura do quebra canga. Aqui dois carros, um Palio e um Gol se chocaram de frente nesta curva. Neste carro Palio tinha um casal e uma criança mais ou menos de 5 anos de idade que ficou bastante ferida. E a senhora também ficou bastante ferida e todos eles foram levados para o Hospital São José do Havaí. E naquele gol o senhor Rosal. O Alvo Salles Goulart, de 72 anos, também se feriu. Mas agora que ele foi encaminhado para o Hospital São José do Havaí, antes ele não queria ir por causa de algumas coisas que estavam dentro do carro. Mas o Gênero chegou, tirou o que ele tinha dentro do carro, aí sim ele foi. A sua esposa já está no Hospital São José do Havaí. A filha do casal está lá junto com a esposa acompanhando toda a operação, todo o procedimento. Bianca Marques para a TVI Notícias. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL